Olá, pessoal, boa tarde. Meu nome é Fernando Pessoa, sou professor do CFET-RJ Campos Petrópolis, trago esse trabalho em parceria com o professor Bruno César dos Santos, intitulado Geodiversidade e Toponímia em Trilhas e Bacias Geográficas, um estudo de caso em Petrópolis, região serrana do Rio. Inicialmente, o trabalho seria apresentado pelo Bruno, daqui a pouco ele não pôde vir, então vou aqui apresentar as nossas discussões. Bom, como introdução, é importante ressaltar que a variação das rochas, do relevo, dos solos e dos rios podem ser entendidas como condicionantes da variedade natural observada nos percursos das trilhas, dando esse destaque à geodiversidade. O percurso dessas trilhas é apropriado pelas pessoas de diferentes formas, seja para recriação, coleta de água, estabelecimento de caminhos no ir e vir, no presente ou no passado e possui nomes, principalmente nos cumes, cumes esses que muitas vezes dão os nomes dessas trilhas e também nos rios. As trilhas podem ser entendidas como importantes conectores de paisagens e instrumentos de conservação, geração de emprego e renda e promoção de recriação e lazer, promovendo uma integração entre valores históricos, culturais e naturais em seus percursos. Trilhas de diferentes tamanhos, mas talvez esse debate com destaque nas chamadas trilhas de longo curso. Já a toponímia, a ciência dedicada ao estudo dos nomes geográficos, a geonímia associada às coordenadas, diferentes ao mesmo, que possuem um caráter indisciplinar. Esses nomes geográficos podem ser incorporados de diferentes formas, seja na cartografia da área ou na própria apropriação verbal realizada pela população local, o que nos leva ao debate sobre geonímia, toponímia e geodiversidade em trilhas. Bom, esse trabalho tem como foco o território de Petrópolis e aí a gente traz algumas questões de alguns dados que a gente vem levantando e organizando em termos de distribuição espacial. Então, pensando o território de Petrópolis referentes às suas trilhas. Petrópolis possui aproximadamente 30 trilhas que juntas somam aproximadamente 200 quilômetros em percursos. Estão distribuídos por todo o território municipal e com diferentes níveis de dificuldades, seja por extensão, desnível positivo, negativo, terreno, questão de ser mais técnica ou não. Por exemplo, o município de Petrópolis destaca-se também pelo fato de que essas trilhas estão, em grande parte, inseridas em territórios de unidades de conservação. Então, nós temos aí um mapa, também elaborado por nós, das unidades de conservação em Petrópolis, que mostra que Petrópolis possui nove unidades de conservação públicas de diferentes categorias, de acordo com o Sistema Nacional de Unidade de Conservação, e sete unidades de conservação privadas, e que juntas representam cerca de 70% do território municipal, algumas com grande destaque, como, por exemplo, o Parque Nacional da Serra dos Órgãos, o terceiro parque nacional criado no Brasil, em 1939, e a área de proteção ambiental de Petrópolis, também, dos anos 80, que pega boa parte do município. Enquanto justificativa para o trabalho, grande potencial para interpretação ambiental, visita aos cumes e observação da paisagem, os diversos topônimos existentes em relação aos acidentes geográficos, muitas vezes, uma mesma feição, apresentando topônimos diferentes, é super comum, nas trilhas, no estudo de casa que a gente vai trazer, necessidade de construção e organização de bases de dados que aponte a origem, história e característica desses topônimos, e a identificação de divergências de topônimos entre diferentes bases de informações. E, de uma maneira geral, a justificativa passa pela seguinte questão, no percurso das trilhas, e quando os nomes dos cumes e dos rios importam? Objetivos. Geral. Apresentar a conexão existente entre geodiversidade e toponímia em trilhas, contribuindo para propostas de educação e interpretação ambiental, e específicos. Caracterização da geodiversidade, com foco nos padrões de relevo das trilhas e bacias hidrográficas, estão trazendo, na questão da geodiversidade, um aspecto mais geomorfológico, e o outro objetivo específico, inventariar os topônimos existentes na subbacia hidrográfica, em que a travessia Cobiçado-Ventania, um dos três dos caminhos da Serra do Mar, está inserida, considerando a origem e as características do mesmo. Então, para esse trabalho, consideramos como estudo de caso, uma trilha, que é a travessia Cobiçado-Ventania, inserida nos limites do Parque Nacional da Serra dos Orgos, aí já trazendo aqui a área de estudo. De uma maneira geral, a gente vem se preocupando com essa trilha de longo curso, conhecida como Caminhos da Serra do Mar, nos limites do Parnaso, que é composta por seis trechos. Especificamente, nesse trabalho, vamos trabalhar aqui a trilha da travessia Cobiçado-Ventania. Aqui algumas imagens dessa trilha, perspectivas da paisagem ao longo da travessia, e aqui um recorte de um mapa, com a visão tanto em planta quanto em perfil, em que é possível observar, a trilha possui aproximadamente 12 quilômetros de extensão, soma um desnível altimétrico de aproximadamente 1.100, 1.200 metros de desnível positivo, e passa por alguns cumes, aí já trazendo alguns topônimos como Cobiçado, Pico dos Vândalos, Pedra do Diabo, Pico do Tridente, e o Alto da Ventania. Material e métodos. Definição dos limites das bacias hidrográficas em que a trilha está inserida como recorte territorial para a caracterização da geodiversidade e levantamento dos topônimos. Essa foi uma solução encontrada diante de algumas dúvidas que nós tivemos. Então, se a gente for trabalhar com geodiversidade e toponimo em trilhas, vamos fazer esse levantamento em que escala? No percurso das trilhas, onde você pisa, ou nas paisagens, onde você observa. Então, diante dessa questão, a solução metodológica foi utilizar como recorte o recorte das bacias hidrográficas em que a trilha está inserida. E aí a gente traz até isso para a discussão aqui, dessa solução, desse caminho que nós optamos por trilhar, vamos dizer assim. Além disso, com base no mapa da geodiversidade do estado do Rio de Janeiro, foi confeccionado um mapa dos padrões de relevo para a área de estudo, e aí muito baseado com os materiais disponibilizados pela CPRM, Serviço Geológico do Brasil. Caracterização dos rios e bacias hidrográficas, com base nas informações disponíveis no portal Geo-Ineia e no Atlas da região hidrográfica 4, disponibilizado pelo Comitê Piabanha. Inventariação toponímica, com base nas cartas topográficas do IBGE, na escala de 1 para 50 mil, Folhas Petrópolis e Itaipava, assim como da base digital do Open Street Map, com a mesma escala de visualização equivalente às cartas topográficas. E por que o Open Street Map? Porque nas trilhas, cada vez mais comum a utilização de diferentes bases, de diferentes aplicativos, e geralmente, esses aplicativos ou essas bases acessadas por pessoas que costumam fazer trilhas, tem como base ali o Open Street Map, que é gratuito e colaborativo. Então, por isso, a gente optou pelo Open Street Map. Como exemplo, podemos dar o Strava, o Wikiloc, e outras plataformas comumente utilizadas. Comparação entre as diferentes fontes de informações, IBGE e Open Street Map, e a classificação a partir das taxonomias toponímicas propostas por DIC. Como resultado de discussão, já é possível observar aqui um mapa dos padrões de relevo da subbacia do rio Itamaraty, que é a subbacia onde está inserida a travessia Cobiçado-Ventania. Dentro da bacia do Itamaraty, foram observados oito padrões de relevo com domínio para o domínio alto serrano e domínio serrano, que juntos representam cerca de 87% da área da bacia. A travessia, especificamente, ela percorre em grande parte o domínio serrano e nos quilômetros finais as rampas de Colúvio e o depósito de Talos. Beleza. Outra questão interessante é que parte aqui da trilha representa o limite entre diferentes bacias hidrográficas e que, nesse caso, especificamente, representa também o limite das duas principais regiões hidrográficas do Rio de Janeiro, que é a região hidrográfica da Baía de Guanabara e aqui já na bacia do Piabanha, na região hidrográfica do Paraíba do Sul. Também coincide o limite das bacias com os limites municipais. Estão dando também essa ideia de que as trilhas estão associadas à geodiversidade, à toponímia, limites municipais, limites entre bacias e regiões hidrográficas, toda uma discussão associada. Bom, só situando algumas questões, na bacia do rio Itamaraty, a ocupação agrícola ocorre predominantemente no domínio serrano, com pequenas áreas de rampas de Colúvio e depósito de Talos, além da ocorrência de morros altos e morros baixos. O percurso da trilha, com destaque para o pico do Cobiçado, passa pelo divisor entre as regiões hidrográficas do Piabanha e da Baía de Guanabara, que corresponde em parte aos limites municipais entre Petrópolis e Magé. E, por mais que a trilha não passe por todos os padrões de relevo da bacia hidrográfica em que está inserida, como o mapa mostra, nela é possível observar, de acordo com as condições meteorológicas presentes, paisagens que representam boa parte do padrão geomorfológico do estado do Rio de Janeiro. Então, aqui, alguns já estão a discussão sobre a geodiversidade com foco nos padrões de relevo. Continuando, em relação aos topônimos, foram inventariados topônimos com base no IBGE e no Open Street Map na mesma escala, 1 para 50 mil. Então, 9 topônimos nas cartas topográficas do IBGE foram extraídos e aqui distribuídos no mapa, e 8 topônimos na base do Open Street Map. O que é interessante, apenas 2 topônimos foram repetidos nas duas bases utilizadas. Licença, Fernanda. Só para avisar que faltam 5 minutos. Perfeito, obrigado. Desses, apenas 2 topônimos foram repetidos nas duas bases utilizadas, o topônimo Morro da Bandeira e Pedra do Inferno, representando aí, trazendo uma discussão sobre as diferenças dos topônimos apresentados a partir das diferentes bases utilizadas. Para esses topônimos, nós criamos essas tabelas com a subbacinha que está inserida, o nome genérico, o nome específico, o tipo, a origem cultural e a motivação nas duas bases, tanto IBGE quanto Open Street Map. Bom, dos 9 topônimos obtidos nas cartas de IBGE, 7 têm origem cultural portuguesa, 1 africano e 1 tupi, 5 referem seu relevo e 4 a hidrografia, quanto às taxonomias foram encontradas tanto de natureza física como de natureza antropocultural. Já nos 8 obtidos na base do Open Street Map, 7 têm origem portuguesa e 1 francesa, todos os topônimos referem-se ao relevo, também apresentaram taxonomias tanto de natureza física quanto de natureza antropocultural. situando algumas questões quanto a esses resultados. Apesar de 14, dos 17 topônimos inventariados ao todo, apontarem para feições relacionadas ao relevo, não foram observados topônimos relacionados às formas, como morfotopônimos e geomorfotopônimos, por exemplo. Assim como não foram observados topônimos que fazem ilusão ao formato de animais ou às partes animais ou humanos. Essa observação é colocada, pois é comum os topônimos dos cumes fazerem referência aos elementos apontados anteriormente, bem como suas taxonomias, como os exemplos conhecidos na região serrana, Dedo de Deus, Seio de Vênus, Que é Rua de Frade e Cabeça de Cavalo, por exemplo. Chama a atenção a grande quantidade de topônimos de origem portuguesa, o que se justifica pela ocupação da localidade ter sido feita por imigrantes portugueses originários dos Açores, o bairro do Caxambu, onde tem a maior parte da ocupação da sub-bacia do rio Itamaraty, e outro aspecto destacado está na associação entre o topônimo e a característica das peições naturais. O topônimo Itamaraty, por exemplo, ele tem origem tupi e significa pedra que rola, o que se justifica, pois a calha do rio é composta por sedimentos de granulometria grosseira, seixos até matacões. Como conclusões, foi possível avançar no desenvolvimento de uma metodologia que integre aspectos da geodiversidade da geonímia, a fim de contribuir com a elaboração de roteiros de educação e interpretação ambiental em trilhas. Então, a ideia é que a gente dê um passo na elaboração de roteiros que façam, além da interpretação ambiental da paisagem, também um aporte, um resgate histórico e associado aos topônimos dos cumes e dos rios. E os desdobramentos da pesquisa incluem a realização de um levantamento do histórico dos nomes usados nos topônimos ao longo do tempo e em diferentes bases castográficas disponíveis, o que contribui no diálogo com diferentes atores que atuam no território, por exemplo, comunidades locais, instituições de ensino, pesquisa e extensão, clubes de montanhismo, gestores e voluntários de unidades de conservação, além de empreendedores do setor do turismo. Também cabe ressaltar o potencial do aplicativo Peak Lens e na colaboração com as pesquisas que a gente vem realizando, porque é um aplicativo que permite que o usuário descubra os nomes e localizações das montanhas ao seu redor durante a caminhada, ao identificar os cumes das montanhas e colinas em tempo real, fornecendo, além do topônimo, as cotas altimétricas e esse caso também traz como base o OpenStreetMap. Só para fazer um gancho, também é interessante notar que além de uma necessidade de adequação ou de certa forma de organizar a questão dos topônimos em diferentes bases, as cotas altimétricas também representam uma questão bastante interessante em relação aos cumes das trilhas e presentes em bacias biográficas. Algumas referências utilizadas, agradecimento à equipe do projeto de extensão e expedições do CFET-RJ Campos Petrópolis, que é de onde onde boa parte dessas discussões são realizadas e vêm as motivações para o desenvolvimento do trabalho. Então, obrigado. E aqui os nossos contatos. Valeu. Espero não ter extrapolado o tempo. Não, parou no tempo certinho, 15 minutos agora. Então, acho que tivemos perguntas aqui. Parabéns pelo trabalho, Fernando. o pessoal vai colocar a pergunta aqui. O professor Manuel perguntou como você acha que a toponímia pode agregar valor às análises da geodiversidade e aos geoparques? Bom, obrigado, Manuel. Um abraço. Eu, durante a minha pesquisa de doutorado e esse trabalho está muito associado também a uma proposta de pesquisa de doutorado do Bruno, que é um outro autor do trabalho, trabalhei com a temática de geodiversidade e interpretação ambiental em trilhas, né? Então, uma interpretação ambiental com foco na geodiversidade. E, na época, muito se falava assim, poxa, mas e a toponímia, né? Porque boa parte desses topônimos estão associados à geodiversidade. Na época, eu não dei conta e também não tinha a menor noção do que representava um estudo sobre toponímia, né? Enquanto linha de pesquisa, as metodologias utilizadas e tudo mais. Então, eu acho que a toponímia ela pode agregar valor tanto a questão do resgate histórico e diálogo com as comunidades e os diferentes usuários das trilhas e, mais ainda, a toponímia, talvez, seja uma das principais, um dos principais questionamentos que geram curiosidade para a interpretação ambiental nas trilhas. E essa é uma questão interessante, é comum. Por quê? Ah, cobiçado. Por quê? Por que o cobiçado? Por que, por exemplo, também lá nos limites do Parnaso, Castelos do Açú? Por que Açú? Aí tem toda uma questão toponímica associada. Então, acho que agrega valor no maior conhecimento sobre essas áreas para a realização de interpretação ambiental e aí isso está articulado à geodiversidade e aos diferentes objetivos dos geoparques, como, por exemplo, roteiros geoturísticos que incorporem não só a geodiversidade, mas também a toponímica dessas áreas. Agora, são muitas questões, porque, principalmente em relação às bases utilizadas, já que existem algumas diferenças dependendo da base. Muito obrigado. Próxima pergunta agora é do José Luiz. Foi observado topônimos não registrados em mapas, mas praticados por comunidades? Houve estudo de rejeição de topônimos por parte da população? Assim, nesse trabalho, não. Tem alguns desdobramentos que a gente já vem realizando que são o seguinte. Um deles é trabalhar com diferentes escalas. Então, tem um trabalho que a gente até apresentou recentemente no Enampej, que a gente pegou só o OpenStreetMap e aí brincou com a questão toponímica em diferentes escalas, desde 1 para 50 mil até abaixo de 1 para 12 mil e 500. Porque, dependendo da escala, os topônimos que aparecem, variam. Essa é uma questão que a gente vai tentar aprofundar. E outra é que existem, sim, diferentes topônimos que não aparecem nas bases oficiais, mesmo em bases colaborativas como o OpenStreetMap. Então, nós já temos algumas questões sobre isso, mas ainda não sistematizamos, vamos dizer assim. Mas é uma etapa futura que a gente pretende trazer essa abordagem para que possa ser utilizada nas trilhas e também, aí uma etapa fundamental será o diálogo com a comunidade local. Por exemplo, o Pico do Alcobassa, que está no limite da bacia aqui estudada, mas em outra trilha. Ele é conhecido como Pico do Alcobassa, mas também como Pico do Sete, e tem um outro lá que eu esqueci o nome. Pico do Sete tem muito a ver com o formato da montanha que parece um numeral sete, mas esse é claramente só pela população local, não aparece em nenhuma base cartográfica. Então, é uma questão que a gente não tem nesse trabalho, a gente já vem de certa forma, estamos atentos. Está mudo o seu Daniel. Ah, desculpa. A Beatriz Souza perguntou se vocês percorreram as trilhas, se sim, se perceberam se os nomes inventariados de fato são utilizados pela população local. Sim, sim, nós percorremos, são trilhas que nós já conhecemos, agora a gente está com uma certa limitação para ir nas trilhas, enfim, mas são trilhas que nós já percorremos algumas vezes. Boa parte dos nomes inventariados de fato são utilizados pela população local, sim, mas tem diversos exemplos que não, e aí são exemplos que trazem o questionamento anterior, exemplos que a gente quer se aprofundar. Porque a grande questão é essa, por exemplo, outra questão também importante que a gente vê, não está nesse trabalho, mas é comum em várias trilhas, às vezes o topônimo está aparecendo, aparece lá na década de 70, nas cartas topográficas, mas não aparece agora, ou então aparece na década de 70 com o nome e agora aparece com o outro, que é um exemplo de uma outra trilha em Petrópolis, por exemplo, para quem conhece, que é o Castelinho, o meu castelo. O meu castelo aparece na década de 70, já como o meu castelo, e não aparece nos mapeamentos a partir dos anos 90, 2000. Então, a gente fala assim, por quê? Quem escolhe? Quem faz essa representação? Até que ponto a população local consegue inserir essas representações na cartografia oficial, vamos dizer assim? Então, acho que as trilhas, elas representam essa possibilidade da gente trazer uma questão cartográfica com uma questão da percepção da população local, com a interpretação ambiental para tentar responder de certa forma questionamentos que surgem ali na escala da paisagem e daí em diante. Show. Acho que tem mais uma pergunta, também da Beatriz, por que optou-se pela utilização das cartas topográficas ao invés da base cartográfica digital do estado do Rio de Janeiro na escala 1 para 25 mil produzida pela IBGE? Aí foi uma questão, não sei se foi isso exatamente, porque foram algumas soluções encontradas, mas eu acho que na época foi a que a gente optou por uma questão mesmo de onde apareciam a maior parte dos topônimos para comparar com OpenStreetMap na mesma escala. mas, como eu disse, em outros trabalhos e fazem parte das etapas futuras, a gente quer destrinchar esses topônimos em diferentes escalas. E também tem uma questão da adequação das bases que nós temos para o estudo da geodiversidade, para também não diferenciar muito que aí são as bases disponíveis no mapa da geodiversidade da CPRM, que é super atual, acabou de ser. O mapa foi divulgado em 2017, as bases, mas a publicação do livro é do ano passado, 2020. Então, tem essa questão, a gente vai trabalhar em diferentes escalas, mas tem a adequação também que a gente quer atrelar aos estudos, vem associando aos estudos da geodiversidade. Então, é isso, muito obrigado, Fernando, essa foi a nossa última pergunta. Tchau, tchau.